Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brazolin, deste Instaquim. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra nossa parte 2 de provando todas as balas finis do mundo. Pra quem não assistiu, ontem saiu aqui no canal a parte 1 e a gente provou juntos umas 30 balas finis diferentes. E agora já está tudo pronto pra gente provar mais uns 40 sabores diferentes. E tem chiclete também. Ai, tem algodão doce. Tem muita coisa. Então, pra quem gosta de me ver fazendo careta, já vamos começar com cítricos. Gente, olha a quantidade. O negócio chega a estar branco. De tanto açúcar cítrico que tem. Esse chama Jumbo Bicolor e ele tem os sabores framboesa, morango e nata dentro. Então lá vai ela. Hum, que docinho. Olha só. Ele é muito recheado. Olha isso, ele é muito recheado. Então, não deu pra sentir o cítrico. Mas calma que tem muito cítrico ainda pela frente. Vai dar pra ver muito arrepio meu e muita careta minha ainda. Agora vamos para o Jumbo de Melancia Cítrico. Gente, eu nunca tinha visto essas finis tão grandes. Olha, é muito grande. E é de melancia e tem o recheio. Meu Deus, que gostoso. Nossa, eu adorei. Eu amo coisa de melancia. Nossa, que delícia. Gostei muito. Muito mesmo. Ainda na família dos Jumbos, temos esse, que é um Jumbo torcido recheado de sorvete. Ai, que delícia. Bem docinho. Ai, que delicioso. Nossa senhora. Tudo pra mim, depois desses cítricos todos. Tudo pra mim. Adorei. Nunca tinha visto também. E adorei. Ainda na família dos Jumbos. Coitada de mim, porque agora... Vem cítrico por aí. Começamos com o de morango cítrico. Ai. Ai, eu tenho muita dor aqui. Não consigo olhar pra vocês porque eu tô assim, ó. Uh. Bem cítrico. Mas bem gostoso. Bem gostoso. Eu não sei explicar. Por mais que me dói, eu gosto dessa... Do cítrico, sabe? E aí ele é docinho dentro. Ele é gostosinho dentro. Então, adorei. Ah. Tem também o Jumbo de morango não cítrico. Que no caso ele é a mesma coisa. Porém, sem o cítrico. Hum. Hum. Que bem são. Hum. Esse é bem melhor. Porque ele não dói. Nossa. Ele é rechadinho. Sabor morango, nata e baunilha. Ah, é delicioso. Bem gostosinho. Aí... Temos o Jumbo Tornado Cítrico. O tanto que tá branco. Nem sei. Ninguém sei. Nossa Senhora. Ai, vocês conseguem enxergar? É que sabe o que eu acho que acontece? Que esse saco é só de cítricos. Aí os que ficam aqui embaixo, tá cheio. Cheio. Eles estão brancos. Não estão nem da cor que é a Fini. Mas vamos continuar. Porque pra me salvar dos cítricos, tem o Jumbo Tornado Normal. Sem ser cítrico. Ha! Hum. Tão docinho. Que delícia. Hum. Este também é nos sabores morango, nata e baunilha. E é muito docinho e gostosinho. Agora o bicho vai pegar. Por quê? Tem essas línguas que chama. Essa, no caso, é uma língua de cola cítrica. Gente, serião. Olha a cor que é o negócio. E olha a cor que está. Tem muito. Olha isso. Tem muito desse coisinho cítrico em cima. Ah! Ah! Tô salivando muito. Ui! Bem cítrico. Acho que o mais cítrico de todos. Ah! Morreu. Voltei. Porque agora temos a língua de framboesa cítrica. Olha que tudo. Olha que tudo. Olha como ela é. E olha como ela está. Branca. Hum! Essa é mais gostosa. Gente, deixa eu só me defender aqui. Que eu amo isso, tá? Elas são muito saborosas. Porém, me dá repil. Sabe quando você chupa um limão e a primeira coisa que você faz é assim? Então, eu não consigo. É automático. Eu vou fazer careta com um negócio desse. Automático. Temos também a língua de massa verde cítrica. Nossa! Que delícia! Essa de massa verde é muito boa. Muito boa mesmo. Tem muito sabor de massa verde. E o cítrico, é claro. E para finalizar as línguas, temos a língua multifruit cítrica. Também. Que ela é toda coloridinha. Olha que bonitinha. Ela é toda colorida. Toda linda. Parei para pensar agora na quantidade de figurinhas que os meus fã clubes vão fazer com essas minhas caretas. Enfim. Vamos continuar. Meus minutos de glória. Porque agora temos o marshmallow torção azul. Hummm. 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 Que delícia, ó. Eu amo esse marshmallow. Amo. Demais. Ele é muito fofinho, muito docinho, muito gostosinho. Hummm. Também tem um marshmallow vulcão azul. Esse eu nunca tinha visto. Ele é no formato de um vulcão, né? E, deixa eu ver. Ele é de sabor baunilha e nata. Ah! Que fofinho! Muito fofinho! Hum! Nossa, eu acho que é melhor que o outro. Nossa, muito docinho, muito fofinho. Olha isso. Que delicinha! Tão fofinho! Tão fofinho! A próxima. Olha que bonitinha! São várias massas da Fini. A massa verde, né? Como podemos ver. Hummm. Que gostosinha. Bem saborosa. Com muito gostinho de maçã verde. Ai, eu adorei. Hummm. Aí temos as minhocas da Fini. E no caso, tem a minhoca, que é só a minhoca. E temos a minhoca cítrica. Hoje, como eu já provei muitas coisas cítricas, eu vou comer a minhoca normal. Tem sabores laranja, framboesa, lima-limão, maçã verde e morango. O próximo. Olha que fofo! São mini frutas sortidas. Aí tem banana, maçã, pera, laranja, abacaxi e morango. Ah, o abacaxi é o roxinho. Vou comer esse abacaxi. Hummm. Meu Deus. Que gostinho de abacaxi delícia. Nossa. Vou pegar o moranguinho. Hummm. Eu comentei no vídeo de ontem que eu fico chocada como eles conseguem levar o sabor da fruta tão bem pra uma bala. Porque todos de fruta são muito saborosos. Exatamente o gostinho da fruta, sabe? Aí temos um morango silvestre gigante. Olhem o tamanho dessa bala Fini, gente. Eu nunca tinha visto bala Fini desse tamanho. Que costas, parece uma língua. Hummm. 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 Por que que eu sou assim, né? Ai, que delícia. Eu botei o dente. É bem docinho. Hummm. Nossa, é muito bom. Muito bom. Hummm. Hummm. Nossa, gostei muito. O próximo é um que eu amo demais. Que são os ovos fritos. Ai, gente. Não dá, né? É muito fofinho. Graças a Deus não tem gosto de ovo. É de bala mesmo. Hummm. 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 Tem gosto de chiclete. Então, acabei de olhar aqui que é sabor tutti frutti. Por isso tem gosto de chiclete. É muito bom. Esse é uma delícia. Do ovo frito, nós vamos para as pizzas. Gente, olha a perfeição dessas Finis. Olha isso. Imita muito bem uma pizza. É muito bom. Sensacional. Dá pra fazer uma pizza inteira. Juntando todas. Ihiii. Ihiii. E aqui diz que tem o sabor. Maçã, pera e nata. Nossa. Muito bom. Bem docinho. Hummm. Hummm. Nossa, gostei. Eu nunca tinha visto. Muito bom. Aí, temos estes tacos recheados que vieram separados. Tem no sabor nata, baunilha, banana, framboesa, morango, maçã, melaço e anis. Meu Deus. Esse também eu nunca tinha visto na minha vida. Que isso? Melaço. Gente, é o sabor de melaço e anis. Eu tô chocada. 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 É muito o sabor. Mano. Como assim? Ah, que bonitinho. O próximo são tartarugas Fini. Ah, muito fofinhas essas tartaruguinhas. Hummm. Limão. Que diz que tem sabor framboesa, maçã, morango, laranja, limão e nata. Vai ser de limão. Hummm. Bem boa. Além das tartarugas, temos também os tubarões. Esse eu também nunca tinha visto. São nos mesmos sabores das tartarugas. E são bem fofinhos e gostosinhos. Uhum. 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 Nossa, muito bom esse. E pra finalizar as balas, temos um urso gigante. Olha o tamanho dessa Fini. Eu tô chocada tanto com essa de ursos, quanto com o morango, que pareceu uma língua. Muito grande, pesado. Ah, que fofinho. Que fofinho. Nossa. Nossa. É desse tamanho. Hummm. Nossa, que gostoso. É muito fofo. Muito bom. Gosto de muito laranja. Muito, 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 muito laranja. E agora, vamos começar a provar os chicletes da Fini. Sim. A Fini tem muitos chicletes. Chicletes. Vamos lá. Primeiro, ovos de dinossauro. Sabor tutti-frutti com recheio de morango e cítrico. Tomei demais. Hummm. Ele tem o cítrico dentro. Entendi. Dá pra ver aí o cítrico, né? Bem bom. Bem macio. Bem gostosinho. E o cítrico é bem leve. Gostei muito. O próximo é de melancia. E também tem recheio cítrico. Vamos ver. Ali, ó. O recheinho. Ai, que também é cítrico. Mas pouco dá pra sentir porque ele tem bastante gostinho de melancia. E é muito bom. Hummm. 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 Ah. Tô chocada. Olha isso. É um chiclete sabor banana split. O chiclete. Hummm. Que gostosinho. Olha. Ele tem o recheio molhadinho. Hummm. Nossa, que delícia esse chiclete. Hummm. Também é meio cítrico esse molhadinho. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Nossa, macio. Super macio. Amei. Amei demais. Não. Hummm. Não quero parar nunca. Tá muito bom. Hummm. Hummm. Nossa, o melhor de tudo que eu já provei aqui hoje. Amei esse. Nossa, que gostinho delicioso. Aí, pra quebrar o gostinho delicioso do anterior, tem esse que chama Destroy It. Liquid Lava Filet. Medo que estou em agora, now. Meu Deus. Gente, olha a textura. Parece um planeta. Nossa senhora. Nossa senhora. Ui. Nossa. Ele também tem o líquido. Ai. Não consigo falar. Ele também tem o líquido aí. Ó, esse é... Hum. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Não estou bem não. Ui. É. Nossa, eu queria o banana split de novo. O próximo. Ai, gente. Olha que coisa mais bonitinha. É uma bola de tênis. Oh, que coisinha bonitinha, hein. Olha que fofinho. Essa bola de tênis é sabor lima-limão. Hummm. Nossa. Gostoso. Hum. Os chiclés da Fini são muito macios. Sabe? Hum. 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 O próximo é de zumbi. Aqui diz que ele é sabor maçã. E ele é verdinho. 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 Todo lambuzado. Ah. Ai, 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 ai. Ai, que dor. Eu pensei que ele fosse macio. Ah. Não gostei. Gente, eu pensei que ele fosse macio que nem os outros. Eu meti o dentão assim, ó. Coloquei o dente. Mas os que comprarem, saibam que não é macio. É duro. É duro. Que nem uma bala. Gente, que demais. O próximo é um Fini Burger. É um cheeseburger. Ketchup. Olha que bonitinho. Que lindo esse hambúrguer. Que fofinho. Hum. Comendo meu hambúrguer. Olha o ketchup. Que neste caso é de cereja. Gente, que interessante. Fofo. Gostei desse. Bem fofinho. Chocada que tem muita coisa que eu não conhecia. Esse chiclete de cola. Que simplesmente é uma garrafinha. Meu Deus. Que lindo. Olha que lindo. Ah, que fofo. Hum, ele é recheado. Que delícia. Ele é de cola com recheio de lima-limão. Gente, eu amei. 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 É muito bom. Quem diria? Ah, não. E esse que é uma pérola. Ah, que lindo. É de morango e tutti-frutti. Já gostei. Ah, que fofinho. É uma pérolazinha mesmo. Brilha e tudo. Também tem recheio líquido. Ai, que gostoso esse. Nossa, gente. Muito doce. Que fofinho. Esse e o banana split estão, ó. Concorrência acirrada. Muito bom. O próximo é um chiclete de melão. Adoro coisas de melão. Melão, melancia, tutti-frutti. As minhas coisas preferidas de chiclete, bala. Olha, gente. Esse melão tá mais parecendo uma melancia, né? Ao meu ver. Hum, tem recheio transparente. Dá pra ver que ele tem um recheinho aí? Pois ele tem. E é muito bom. Muito bom. Terceiro colocado do chiclete. Delícia. E o último chiclete chama-se Splash. Ele é basicamente um pote de morango e framboesa. Muito recheado. Olha isso. Nossa, tem um sabor muito de infância. Meu Deus. Que gostosinho. Nossa, tá me dando umas recordações. Eu não sei do que aquelas... Minha memória de peixe. Oi, meu nome é Dolly. Hum... Muito líquido. Meu Deus, a sensação que tu tá me trazendo, eu não sei nem explicar pra vocês. Amei. Amei, 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 amei. E o nosso último produto, Fini. Algodão doce. Eles vendem algodão doce de pote. Aqui tudo. Gente... Nossa, que delícia. É melhor que usar algodão doce normal porque tem gosto de Fini. E de uva. Nossa senhora, tô apaixonada. Muito bom. Meu Deus. Finalizamos com chave de ouro. Ouro. Melhor dizendo. Nossa, muito bom. Muito bom. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Fini. E não esquece de comentar muito, 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 muito. Quais são os próximos alimentos que vocês querem ver eu provando do mundo inteiro. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.